Vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o principal erro que não deve ser cometido pra você que quer executar barra Olha eu tô cansado, estou cansado, cansado do que? Toda vez que eu venho numa praça, num parque ou até mesmo sei lá, às vezes eu vou no ambiente, visitar algum ambiente, alguma academia Toda vez eu vejo as pessoas fazendo a half rap, o que é uma half rap? É uma repetição feita pela metade, ela não é completa, é aquela barra curtinha que você não tem amplitude do movimento Tá? Mas o porquê não deve executar half rap? A primeira coisa que eu não consigo entender mesmo é porquê que o cara faz isso, tipo assim, qual o objetivo dele em fazer essa repetição mal feita, vamos dizer Porque não tem sentido, pensa comigo, se o cara quer fazer 300 repetições, ele tem que entender que o músculo não conta, já começa por aí A musculatura não vai contar as repetições, então não tem porque ele fazer 300 curtinhas, é muito mais efetivo se ele fizer uma completa do que as 300 curtinhas, já começa por aí o raciocínio Eu não sei se é porque ele não consegue fazer muitas repetições completas, aí ele começa a fazer essa half rap pra dizer que faz um número certo de repetição Ou se ele não tem noção ou ciência de que ele tá fazendo errado, então pode ser um desses dois motivos E pra isso eu tô aqui hoje explicando pra vocês o porquê não utilizar e qual é esse erro pra você aí de casa não cometer este erro E ó, eu vou mostrar além de tudo pra vocês, duas técnicas que você vai utilizar que vai aumentar e melhorar muito as suas repetições Só que de uma forma correta, então ao invés de você utilizar essas técnicas erradas de meia repetição ou até mesmo a técnica de impulso de forma errada Eu vou te dar duas opções pra você conseguir não só melhorar a sua repetição, mas pra você repassar aí pra algum colega que eu tenho certeza que você conhece que faz errado Portanto, vamos lá mostrar quais são essas duas técnicas que você vai utilizar Pra começar eu vou demonstrar a técnica errada, obviamente Então, normalmente a pessoa vem aqui, não importa a pegada, pode ser pronada, pode ser espinada, pode ser aberta, fechada Eu vou mostrar a clássica, que é a normal Aí o cara ele vem aqui, ele já começa assim, ele já usa o quadril, né, normalmente Aí ele chega aqui, ele faz isso aqui Um, dois, três, cinco, quatro, cinco, seis, sete, dois Ele fica focado no que? Na repetição Em fazer 300, 400 e chegar pra o embole e falar Cara, ontem fiz 400 repetições Mal ele sabe que dessas 400 é equivalente a umas 10 ou 15 E é, não tô exagerando não Por quê? Olha como deveria ser executado Ele deveria tá fazendo Dessa forma aqui, ó Estendeu o cotovelo Travou, puxou até o queixo E voltou De novo, ó Até o queixo E voltou É super simples, super fácil de fazer Porém, obviamente, a pessoa que tá iniciando Ela tem as dificuldades dela E pra isso, eu vou passar agora quais são as opções Pra ela aumentar o número de repetições Ganhar resistência E, é claro, da forma correta Mas antes, eu vou te dar uma dica de ouro Que é a seguinte O principal que você precisa ter em mente Pra você começar Antes de falar quais são É escapa Muita gente vem aqui, ó Pega a barra E aí que tá o erro E, um, despenca Relaxa Não Tenta manter a sua escapa, ó Sempre ativa, ó Olha a diferença, ó Solto Largado, ó Certo? Vou ativar a minha escapa Aqui é o início do meu movimento, ó Daqui Eu passo a barra Volto, estendo o cotovelo E mantém ativo, ó Vou soltar, ó Vocês conseguiram ver a diferença? De novo, ó Ativo Uma reflexão Desci e parei, ó Entendi o cotovelo Olha a escapa, ó Tá ativa Ó Soltei Muita gente solta a escapa E aí que começa a série de erros que as pessoas começam a cometer A escapa Ela é responsável por manter você encaixado pra iniciar o movimento A partir do momento que você relaxa, você precisa fazer duas coisas Começar com a retração escapular que já exige uma certa força, né? Existe um certo desgaste E depois, executar finalmente a barra Que aí normalmente o pessoal volta e vê que não consegue subir de novo E já fica na barrinha Bom, vamos parar de falar um pouquinho E agora vamos pra primeira dica pra você executar a barra perfeitamente Bom, pra começar eu vou passar pro cara que já consegue fazer algumas barras Você que não consegue, olha essa dica que eu vou dar agora primeiro Mas calma, porque se você não consegue Essa dica é pra quem faz pelo menos uma barra Se você não consegue, assiste essa dica e vamos pra próxima Que daí é pra quem não consegue mesmo, beleza? É o seguinte, ó Vou dar um exemplo Vou até subir aqui pra demonstrar que se fosse uma barra mais baixa Pra gente não gastar tanta energia Mas eu vou lá, por exemplo Segurei a barra, certo? Vou fazer minha repetição aqui Vou dar um exemplo que eu consigo fazer males e males duas barras, tá? Então, ó Uma foi de boa Aí ferrou, agora eu tô na segunda Então eu vou estender até o cotovelo todo, ó E vou começar Vai, vai Ai, vai, ai Não consigo Ah, cansei Bom, agora que entra as barras negativas Então, a primeira dica é a barra negativa Você viu que eu não conclui o movimento Ou seja, já não estou executando de forma completa Agora o que eu vou fazer, ó Vou vir aqui Subir, tá vendo, ó Tô bem alto, ó Tô na altura legal Coloquei o queixo na barra Suspendi e eu vou descer bem devagar, ó Controla Controla, controla, controla Controla Estendi Pisei de novo, olha que legal, ó Subi Segurei Vou descer Segura 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 E volta Deu pra perceber que eu só executei a negativa depois de tentar as barras normais Eu sabia que eu fazia duas Eu tentei as duas Vi que ferrou Não subo mais Aí eu comecei a negativa Isso é importante É um princípio muito importante Porque muita gente só faz a negativa e aí não tenta a barra pra ver como que tá evoluindo Como que tá aprendendo E é claro que nada vai ser melhor do que te ensinar a barra Do que fazer a barra, executar a barra de forma correta Portanto, a negativa só vai ser utilizada quando você fadigar Quando você morrer Morrer, começa a negativa E olha, outra coisa importante que eu vou falar Não é pra vir aqui, subir Pular E ficar aqui, ó Três dias Não, é uma constância, ó Essa constância, ela tende no começo a ser mais lenta E depois vai ficando mais rápido É claro que você não pode chegar aqui Vira aqui, né? Eita, negativo Não, também não é assim Você vai controlar Você viu que acabou o controle? Aí agora você pode utilizar a segunda dica que eu vou dar Pra você que é iniciante Que vai precisar utilizar E também você que fadigou dessas negativas Temos mais uma opção Quer saber qual é? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Muitos de vocês já imaginam qual é Mas eu quero saber se vocês sabem mesmo Pause o vídeo E comenta aqui embaixo Qual que é essa próxima movimento que eu vou fazer? Tenta adivinhar aí Já sabe? Então comenta aqui E agora eu vou continuar Obviamente o próximo que é pra quem não consegue fazer barra Que não conseguiria fazer negativa Vai ser as barras australianas E aí que tá o legal Aqui a gente consegue utilizar as mesmas técnicas que a gente utilizou lá Porém é muito mais fácil de você nivelar E muito mais fácil de você executar Porque os seus pés vão estar apoiados no chão Mas agora ó Muito importante Lembre-se da qualidade e não quantidade Por quê? Pedrão, de lado aqui pra mostrar pro pessoal Bom, pra começar O que vocês precisam saber? Qualidade e não quantidade Já é o primeiro passo pra você começar com o pé direito Tirem Então, coloquei aqui Muita gente vai fazer australiana E faz esse erro aqui Eu vejo bastante Tá vendo? Tá arqueado E aí que tá o problema Pra você começar a executar Você tem que contrair o seu abdômen Travar ele ó E puxar Peito na barra Então, essa dica aqui Como que você vai dosar Você vai começar de uma forma bem mais difícil Como que seria o mais difícil? Lembra que lá Na barra A gente teve a regrinha Básica pra vocês Que é Quando for fazer barra Quando for executar barra Faça a barra Tente fazer a barra E depois Aqui é a mesma coisa Tente fazer o mais difícil E aí progressivamente A gente vai facilitando Então, o primeiro passo É eu colocar as pernas mais à frente Que eu conseguir Tá vendo? Lá na frente Contrair meu abdômen E começar aqui Um Dois Ah, não aguento mais O que eu vou fazer? Não vou pra negativa ainda Joga o pezinho um pouquinho pra trás Continua É Quarenta e seis Sempre Cotovelo estendido Então, esse exercício aqui Você consegue nivelar E facilitar ele Até o nível O mais fácil possível Que às vezes pode acontecer De gente com sobrepeso Ter que fazer esse daqui Que é nessa inclinação aqui Isso aqui Tô trabalhando na dorsal Tá vendo? É muito fácil Mas tem certas pessoas Que vão ter dificuldade Então, basicamente Isso é uma forma de adaptar E lembra que eu falei Pra você que cansou Lá da negativa Isso é uma opção Cansei da negativa Saí da barra Vim pra paralela baixa E aí eu posso continuar a série Com a mesma técnica Pra trás Até eu chegar no nível Em que eu não consigo mais aguentar Provavelmente, ó O antebraço de vocês Vai fadigar Basicamente Esse é o tipo de treino Que você vai executar Pra aumentar as suas repetições Pra você conseguir evoluir E esquecer da sua vida Tirar da sua vida Mandar embora da sua vida Lá pro espaço Essa técnica Que não é uma técnica Que é esse erro De você fazer A half wrap Não Ela não tem necessidade De ser utilizada Ela não tem o porquê De ser utilizada Ela não deve ser utilizada Então Se te falarem que Ah, é normal Não é normal Não é legal Vocês agora sabem Quais são as opções Que vocês tem Pra substituir a half wrap E aprender a fazer a barra De uma vez por todas Da forma mais correta possível E olha só Não é baboseira não Eu te garanto Que se você Fizer essa técnica Que eu te mostrei Você treinar da forma Que eu te mostrei Se você não faz barra Com certeza Daqui a um tempo Você vai conseguir fazer barra Eu tô afirmando E também Você que já faz barra Eu tenho certeza absoluta Que você vai aumentar Os números de repetições Da sua série Com certeza Não tem, cara É a fórmula secreta Pra você conquistar As suas barras Beleza? Pessoal Esse foi mais um vídeo Do Calistenia Brasil Espero que vocês tenham gostado É claro Eu vou ressaltar Em todo vídeo Eu vou lembrar vocês Sabe por quê? Porque muita gente Veio mandar e-mail Falando que esqueceu Ano que vem 2020 É o ano de você Começar na Calistenia Com um bom curso Porque Vamos reabrir as inscrições Do nosso curso online Você que ficou de fora Galera É oportunidade E pra isso Você precisa fazer uma coisa Aqui na descrição do vídeo Vai ter um link Você vai clicar Colocar o seu e-mail E pronto Você já vai estar Na nossa lista VIP aí De espera Pra quando abrir o curso Você ser informado E é claro Dá uma olhadinha no spam Que as vezes pode acontecer Do e-mail ir pro spam Então fica ligado nisso daí Que a gente vai mandar Um pedido de confirmação lá Tá? Muito obrigado a todos Se você gostou do vídeo É claro Já deixa aquele like monstro aí Se você quer aumentar Uma barra na sua vida Eu vou te contar O segredo misterioso Você precisa dar like Nesse vídeo Se você der like Nesse vídeo Eu te garanto É garantido Que você vai conseguir Um like Uma barra a mais Na sua vida E ó Se for um like E um comentário E compartilhar o vídeo Mano Aí certeza Que três barras Você consegue Né Pedrão Três barras É garantido Então Comenta aqui embaixo Deixa o like E até o próximo vídeo Do Calistenia Brássimo